A CIDADE NO BRASIL 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 TUDE DJ Não que seja algo diferente. Dizem que o navio fantasma aparece no bairro holandês. Por isso, vim de Tóquio, especialmente para confirmar. Aparece mesmo. Senhor Bazoo. Senhor Bazoo, quero o seu perdão. Eu vim à Terra para acabar com os Chandiman. E esta será a forma de pedir perdão ao senhor pelos meus atos. Anime-se, Sayaka. Para sairmos desta situação, só nos resta o cinto. Deu certo. Puxa, você não é o famoso monstro espacial Ross da Estrela Rara? São o famoso Ross. Lindo. São Ross da Estrela Rara. Podem me chamar de Rara Ross. Você não é Sayaka. A Sayaka sempre usa o lenço antes de checar as impressões digitais. Mostre quem é você. Onde está Sayaka? Menina. Vamos, desenhe. Desenhe, Hayati. Com este lápis amaldiçoado. Não. Se eu desenhá-lo, vou fazê-lo sofrer. Não. Vamos, desenhe. Não. Hayati. Vejamos como será a sua morte. Pegasus. Pegasus. O que significa isso? Jiluk, a aura energética é muito para você. Maldita, finalmente mostrou quem você é. Eu conquistarei a aura energética. Eu conquistarei. A aura energética. O brilho vital que a menina do planeta Tecnolíquel emana uma vez na vida. Essa é a aura energética? Maldita, Hermes. O campo de força. Agora, Dragon. Leve o sangue. Ok. Olha o ataque. Chegou. Chegou, segue. Graças a Deus. Aqui está. Rápido com isso. Muito obrigado. Zora, acredita mesmo nisso? Quem sabe a força terrestre apareça de verdade? Eu também penso assim. É a força terrestre! O Zora, o Zora, o Zora, o Zora, o Zora, o Zora! Quem são vocês? Malditos Xanjiman. Mas o tipo que eu gosto mais é Xanjiman. Vamos, Xanj! Xanjiman, Xanjiman! Xanjiman e Dallin. Desta vez vocês destruirão os Xanjiman. Emanando as opostas energias que possui. Você está desejando a minha morte. E o que tem isso? Se é para o Gosma, lutaremos dando a nossa vida. Essa é a nossa missão. Eu sou a rainha da Estrela Maso. A Hermes! A Hermes se dividiu em duas! Que coisa fantástica! Que poder! Senhor Bazoo! Eu, a Hermes! Luto pela minha Estrela! Brindamos a destruição da Terra! Você se descuidou, Super Jiluk! Maldito Xanjiman! E para quem? Afinal, o que é isso? Demônio! Você é um demônio! Demônio? Um demônio? É um demônio? A força terrestre deu a todos vocês a força de guerreiros. Confiem nessa força. Vocês não precisam de mais nada. É mesmo o líder dos Changemen. Mas a sua força chegou ao fim.